Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal de Moda Pet, onde você aprende modelagem e costura comigo, Auri Moda Pet. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal. Não esquece de deixar aqui o seu joinha camarada para ajudar na divulgação do canal. E hoje, o que você vai trazer para nós, Auri? Hoje eu vim trazer, olha só, uma bandana super fácil, prática e muito rapidinho. Vou te ensinar modelagem, vou te ensinar costura no mesmo vídeo, tá? Olha só, tanto que é fácil. Tudo passo a passo, muito simples de você fazer. E você, que ainda não faz o nosso curso online, aproveita. Faça sua inscrição no nosso curso online, aproveita que já começa o mês, assim, com o pé direito, fazendo curso online. Você não vai sair da sua casa, você vai fazer através da sua casa. Você só precisa do quê? Um celular ou um tablet e uma internet para você acessar o nosso curso online. Não esquecendo que tem a promoção do Maniquim, que você vai ganhar se você fizer sua inscrição ainda este mês. Olha só, não perca essa oportunidade de ouro de começar o ano com o pé direito, mudando de vida, mudando de ramo, fazendo coisas novas, coisas que é uma terapia, é uma renda extra, pode ser mesmo, até mesmo, sua renda. Que, no meu caso, é a minha renda que eu ganho através do mundo pet que modificou a minha vida, modificou tudo. Graças a Deus. E pode mudar a sua vida também através do Moda Pet. E aí, não se esqueça. Ah, também ia esquecendo. Você não pode esquecer do quê? Do nosso e-book. Nosso e-book é outra coisa totalmente diferente do nosso curso online. Você pode acessar o link logo aqui embaixo, nos comentários, lá nas mensagens. Eu vou deixar lá para você acessar o link. Tem o link do curso, tem o link do e-book, que você vai baixar uns conteúdos gratuitamente, tá? Acesse o nosso e-book. E não esqueçam, nosso WhatsApp, eu mudei o link. Então, vou deixar o link do nosso WhatsApp aqui para você, tá bom? Então, vamos lá? Vamos aqui, olha. Folhinha dobrada. Você pega a folha, faz a margem aqui, ó. 28 dividido por 2, tá? Aqui vai dar 14. Você vai colocar 14 centímetros para dobrada, tá? Aí, vem, você vai colocar 5 centímetros. É como se fosse a coleira, tá? 5 centímetros. Aí, você vem aqui, olha. Faz a marcação. Você vai pegar o quê? 28. Vai colocar dividido por 2. Vai dar 14 também. Mas, sabe o que você vai colocar o quê? 16 centímetros. Porque já vai ter margem de costura aqui e na barra, tá? Aí, vamos. Coloquei aqui, ó. Medi 16. Daqui de cima até aqui, ó. 16 centímetros, tá? Aqui eu vou vir fechar essa parte. E vou vir aqui, olha. Pronto. Feito isso, o que é que eu venho aqui, olha. Só recorto, tá? Vou recortar. Vou recortar a parte aqui de cima. Tá? Então, essa aqui eu já vou usar assim e essa também. Mas, antes disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou pegar minha folha, tá? Essa parte aqui, olha só. Vou... Riscar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem o meio. Onde estava dobrada a minha folha, tá? Eu vou vir aqui, né? Parte de cima. Feito. Vou fazer isso aqui. E vou marcar o meu meio, também. Olha só. Meio. Tá? Por quê? Porque eu só vou vir aqui, olha só. Do meio, eu entro aqui, olha. Entro aqui, um centímetro e meio somente, tá? Desço aqui, mais uns cinco centímetros. Olha aí, você tá vendo? Já tem na cabeça, cinco centímetros. De cinco centímetros, vem aqui, olha. Não vou colocar até o final, tá? Vou colocar antes do final. Pronto. Parei lá. Temos o quê? Aqui vai ser a minha gola. Minha golinha. Essa, ela vai ficar aqui em cima. Tá? Parei aí, eu pego outra parte dessa aqui. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar minha folha. Olha só. Aqui tá o meio. Vamos supor que aqui é a dobra, tá? Vou colocar assim. Vou fazer meu risco. Fazer meu risco. Pronto. Vou marcar aqui. Por quê? Porque eu quero o meinho. Entendeu? Vou fazer umas nervurinhas, porque eu quero dobrar ela. Vou usar minha caneta. Vou usar minha caneta. Olha só. Vou vir aqui. Fazer marcação. duas, três, quatro, minha mão que eu sujo assim é só tinta de caneta, tá? Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá? Eu vou vim aqui, dobrando onde tá a marca. Olha só. Vou dobrar. Uma em cima da outra. Você dobra. Você vai dobrar a última. Aqui vai ficar assim. Olha a marcação. O que eu vou fazer? Vim aqui, olha. Eu só marquei aqui pra mim saber onde que eu vou querer a marcação, tá? Coloquei aqui. Vou vir aqui. E vai dar automaticamente. Olha só. Recortei. Aqui vamos pôr que é a dobra, tá? Dobra. Vai ser o meio. Olha só. O formato que vai ficar onde você vai costurar. Porque vai vir aqui em cima, olha só. Dobrou. Ficou assim. Aqui vai vir a gola, tá? E aqui vai ser o pescocinho. E aqui em cima do pescocinho vai ser um lacinho de fita de cetim. Agora vamos para cortar no tecido. Bom, olha só. Aqui o que vamos fazer, olha só. A parte de cima. Tá? Eu cortei todo no taquetel, tá? Até o forrinho. Aqui temos a parte de cima. Onde tem essa marcação que eu fiz, eu fiz os piquezinhos, ó. Pra mim saber onde eu vou costurar, tá? Aqui. A nossa gola eu cortei quatro vezes. Aqui eu cortei só uma. Essa parte aqui, que foi o primeiro que fizemos, vai ser como se fosse o forro, tá? Aqui temos a nossa, que é o pescoço. Eu cortei duas vezes. E vamos utilizar aqui, olha só. Botões. Vamos colocar ao meio, tá? Vou colocar, olha só. Tá vendo onde tem a marcação aqui, da segunda? Segundo risco, você corta, tá? Um tecidinho branco, de taquetel, para colocar o meio. Para dar um charme maior a peça, olha só. Para colocar botões, tá? Fiz uma florzinha de cetim. Um pedacinho de fitinha de cetim pequeno, tá? Da mais fininha. Olha só. Porque eu vou colocar essa rosa em cima, essa florzinha, para colocar no cantinho. Aqui, olha só. Fita de cetim número cinco. Eu peguei e cortei aqui na maquininha. Vou dobrar ao meio, porque essa fita aqui vai vir aqui, olha. Por cima, tá? Vai formar o lacinho, para colocar o meio do colarinho. Vamos lá costurar? Vamos costurar, né? Olha só. Primeira essa parte, tá? Você vai colocar aqui, olha. Ao meio. Bem. Vou colocar assim. Vou costurar. Vou firmar ele aqui, é de um lado. Vou paurinho. O ponto tá muito apertado. Vou firmar ele aqui, é de um lado. Pronto. Costuramos. Vou dobrar ao meio. Vou vim costurar aqui, olha. Por cima da outra costurinha que eu fiz aqui, que eu coloquei essa peça branca, tá? Que automaticamente ela já vai voltar aqui. Novamente eu vou vim aqui, olha. Coloco novamente. Ponta com ponta. E venho costurando novamente, olha. Retrocesso. Costur, não é um larga fininho. Só vai vim aqui, olha. Vai passar por cima, vai ficar desse formato. Olha só. Vou fazer do outro lado. Essa parte branca, se você quiser colocar. Se você quiser, você pode perlocar também. De um lado. Do outro. E o benefício é o processo, né? Problema não. Vamos, coloquei. Vou dobrar tudo para dentro, tá? Jogar tudo para dentro. Costura de um lado. Vou costurar do outro, jogando tudo para dentro. Olha só. Parei. Vou voltar. Retrocesso, vou sair. Ficou assim. Olha só o formato. Tá? Vamos aqui. Golinha, ó. Vou costurar as pontinhas. De dois em dois. Hiper, mega fácil. Vou colocar o bondade. Para não ficar torto. Pronto. Costurei. Tira as pontinhas. Opa, Auri. Auri hoje está nervosa. Pronto. Vou virar. Vou virar a outra parte. Só tem aqui, olha. Costura. Para ficar um por cima da outra. Vamos ver certinho. Vamos lá. Costurar o outro lado. Deixa eu organizar aqui certinho. Pronto. Costurei. Aqui, automaticamente, eu coloco aqui, ó. Esse de um lado e esse de o outro. Centraliza o meio certinho, tá? As duas partes. O que eu vou fazer? Eu coloquei nem que fique mais abertinho. Então, automaticamente, eu esqueci. Na hora que foi cortar. Esqueci de deixar a pontinha. Então, eu vou subir essa pontinha aqui. Olha só. Vou subir. Vou costurar. Passando aqui, olha só. E vou subir a outra pontinha. Pronto. Resolvido. Tá? Se você estiver de cortar a pontinha para a lateral, igual eu fiz. Tá? Igual o de minha mãe. A pressa é inimiga da perfeição. Né? Olha só. Ficou assim. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o ponto. Eu vou vir aqui, ó. Costurar. Um por cima do outro. Mas, se você quiser logo pregar o botãozinho, você já prega logo. Porque não vai ficar marcação do outro lado. Eu cortei o táctel azul maior. Por quê? Porque eu ia fazer esses grafiadinhos. Essas preguinhas. Aí, eu sempre gosto de deixar maior. Para não correr rir. Vai ter o erro a mão. Né? Então, vamos aqui costurar. De fora a fora. Cortar aqui essas pontas. Tá? Vou virar. Prontinho. Para o formato. O formatinho bonitinho, né? Vamos aqui. Olha só. Você vai pegar. Vamos para as pontas. Vai ficar mais bonito. Vai assentar mais. Para as pontinhas fininhas. Baixa a agulha. Tá? Olha que gracinha que fica. Aí, vamos. Imagina o vermelho e branco. Ai, que tudo. Vamos aqui, ó. A parte de cima para cima. Tá? Isso aqui, ó. O direito para cima. Coloca certinho. Vamos costurando aqui. Costurando até o final. Pronto. Vou dobrar. Volto costurando. Olha só. Vou pegar o quê? Fitinha de cetim, tá? Pega a minha piscina de cetim. Cortar. Dobrar ao meio. Cortar. Ou bem queira. Coloquei a outra parte por baixo. Vamos costurar, né? Deixa passar o meio centímetro aqui. Você dobrou. Coloque sua fita. Reprocesso. Ao meio, tá? Meio certinho. Você vem aqui. Esturando. Baixa de cima. Baixa a agulha. Aí, você vem aqui. Meio. Meu lado brilhoso. Vou colocar para o lado de baixo, tá? Rapidinho. Aí, vou colocar aqui. Gente, essas coisinhas muito boas para pet shop, tá? Baitosa. Isso é muito bom. É rapidinho. Como você pode ver. Você costura rapidinho. Forma parte de tac del. Dá um tecido bem mais em conta. E vai ficar ótimo. Né? Olha só. Viu? Coloquei o lado brilhoso para baixo. Ficou certinho direito. Vamos aqui. Mesa passa a costura. Depois, se não dá outra, tá? Para poder finalizar. Olha só. O formato que fica. Aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Olha só. A pedia. Vamos fazer o seguinte. No ladinho. Aqui. Vou pegar essa parte. Dessa fitinha. Nossa, eu cortei minhas unhas. Horrível para pegar as coisas. Vou colocar aqui do ladinho certinho, tá? Vou pegar essa. Aqui para o próximo. Olha só. Sempre gosto de fazer isso. Pegar a linha que eu estou usando a minha máquina. A minha agulhinha. Sendo que eu já puxei a linha, tá? Opa. A robusta. Coloquei aqui. Olha só. Costurei. Vou colocar todos aqui agora. Entendeu? A mesma linha. Eu já vou formando. Já vou. Colocando logo. É rapidinho que você faz. Muito rápido mesmo. Olha só. Aí eu venho aqui, olha. Para firmar. Olha. Receba. Eu tenho que forçar, né? Porque eu estou pegando a florzinha. Olha só. Olha. Não estou pegando muito, mas estou pegando. Eu tenho que forçar um pouquinho. Agora é só para dar o acabamento, tá? Por quê? Porque ela tem que ser um pouquinho mais firme, né? Olha isso. Pronto. Costurei. Ficou assim. Olha só. A florzinha do ladinho. Linda, né? Um charme. Foi que aqui vai vir o botãozinho, tá? Vamos aqui agora. Aqui eu vou vir, olha só. Vou pegar minha fitinha. Vou colocar o meio. Vou fazer o seguinte. Vou puxar ela aqui. Vou costurar. Tá? Vou organizar. Direitinho ao meio. Sendo que eu cortei minha fitinha muito grande, né? Para não ser, eu vou só dobrar, tá? Aqui. Vou organizar. Eu vou postar ela aqui ao meio, tá? Pronto. Aí você dá um pontinho com a sua linha azul, tá? Ou da cor que você for fazer o lacinho. Olha aqui, charme. Olha que linda a sua peça. Olha que maravilhoso. Tá vendo? Rapidinho você faz a sua peça. Olha a parte... Aí você vai colocar aqui, né? As nossas botãozinhas. A parte de trás. A tua ratinha. Linda, né? E aqui você pode colocar no pescozinho do cachorrinho. E amarrar. Olha que charme aqui vai ficar... Dá até para casamento, né? E é isso. Super beijo e até a próxima aula, pessoal.